Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solusione Contábil. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre distribuição de lucro, como que o sócio de uma empresa pode fazer a retirada do lucro que essa empresa tem ou até a retirada também do Prolabore. O Prolabore, via de regra, é o salário que o sócio tem quando ele trabalha na empresa, como ele executa mês a mês um trabalho, uma função específica dentro da empresa e aí ele precisa realmente tirar esse Prolabore, que é definido. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o Prolabore, mas o Prolabore seria o salário do sócio que trabalha na empresa. Já a distribuição de lucro, após apurado todas as receitas contabilizadas da tua empresa, após ter lançado todas as despesas, nós apuramos um lucro. Esse lucro contábil tem uma forma de distribuição que eu vou falar para vocês agora. Bom, primeiro de tudo, vocês precisam entender como está a formação jurídica no seu contrato social dessa distribuição. Por quê? Via de regra nós vamos seguir, se não tem no seu contrato social nenhuma outra proposta diferenciada, nós vamos seguir via de regra que a distribuição do lucro será feita com base na cota, com base nas cotas que cada sócio tem dentro do patrimônio social da sua empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um sócio A com 50% e o sócio B com 50%, toda a distribuição de lucro será feita nessa proporção, 50-50. Se eu tenho uma participação do sócio A de 80% e o sócio B 20%, também nós vamos seguir essa proporção, 80-20. Agora, se eu quero distribuir isso de forma desproporcional, ou seja, eu tenho uma participação de um sócio um pouco maior, mesmo que eu tenha uma participação societária equilibrada, mas eu tenho no dia a dia uma participação maior de um sócio e nós acordamos que ele vai ter direito a um lucro um pouco desproporcional, um pouco maior do que realmente essas cotas podem prever. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um sócio A que tem 50% da sociedade, eu tenho um sócio B que também tem 50% da sociedade. Mas nós decidimos que a distribuição de lucro, tudo aquilo que a empresa lucrou, que nós vamos distribuir aos sócios, será desproporcional. Ou seja, o sócio A que tem 50% vai receber 70% do lucro. O sócio B que também tem 50% vai receber 30% do lucro. Então, como é que nós fazemos isso? Nós criamos uma cláusula especial dentro da distribuição de lucro, apontando que essa divisão será feita dessa forma. Então, o sócio A poderá tirar uma proporção diferenciada do lucro da empresa e o sócio B também, reduzindo um pouco a retirada dele de lucro, comparado à participação societária dele. Então, via de regra, se não consta nenhuma cláusula no teu contrato que você pode fazer essa distribuição desproporcional e vocês vão optar por isso, você tem que seguir a divisão que está já realizada com base nas cotas do teu capital social. Então, essa possibilidade é muito importante você estar atento de olhar para o teu contrato social e ver se a distribuição de lucro está sendo feita com base no contrato social. Agora, uma outra coisa muito importante é que nós temos o lucro, quando você apura o lucro, vamos pensar no balanço patrimonial anual. É ali que nós vamos fazer o levantamento desse lucro e vamos realmente distribuir aos sócios. Antes desse período, nós temos a antecipação de lucro. Essa antecipação de lucro é feita com base no balancete mensal e isso também precisa constar no teu contrato social que vocês acordam que pode ser feito antecipações de lucros, desde que é apurado um balancete mensal e aponta esse lucro contábil nesse mês. Com base nisso, nós também vamos fazer o adiantamento de lucro para a tua empresa. Então, é importante que você saiba que pode ser feito o adiantamento de lucro. Tem que ter cuidado nesse adiantamento para que não seja considerado um pro-labore. Porque o pro-labore, ele é tributado, você tem o IR sobre ele, você tem o INSS que também é descontado sobre ele e você não pode, de maneira nenhuma, confundir esses dois. Porque o correto é que o pro-labore seja o salário seu, o salário que você teria que pagar para um sócio que fosse trabalhar na tua empresa e fosse fazer a função que você tem. Então, esse seria o pro-labore. Você tem a legislação, ela não fala especificamente do valor, ela fala que no mínimo você tem que ter um salário mínimo, que é o valor vingente, para que você possa tirar de pro-labore. Porém, o correto seria você ter o salário que você ocuparia, a função que você ocupa na sua empresa. Mas aí a distribuição de lucro é um adiantamento de lucro que a empresa está fazendo e que você tem que ter atenção que isso não seja confundido pela Receita Federal e nem pelo INSS como um pro-labore disfarçado, como um recebimento que você faz mensal daqueles valores iguais todos os meses e que pode gerar um entendimento por parte da Receita Federal que você está, na verdade, mascarando o teu pro-labore para que você não paga, porque o lucro que você tira da sua empresa é isento de imposto de renda. O pro-labore tem o INSS e ele tem o imposto de renda. Então você tem que ficar atento como que você faz essa operação para que você não tenha problemas com a Receita Federal. Agora, é possível fazer, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o contato arroba soluzionecontábil.com.br que nós vamos ajudar você a entender isso melhor e a organizar essa tua vida societária para que você não venha a ter problemas com a Receita Federal. Se inscreva também no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, tem um botãozinho que você pode se inscrever e você vai receber todas as notícias, todas as informações da Soluzione Contábil que nós vamos postar em primeira mão, notificado também pelo YouTube. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.